Olá, eu sou Edu Miranda. O Giovanni Goulart já trabalhou comigo diversas vezes como produtor, arranjador, músico e técnico de som. É, na minha opinião, uma das pessoas mais profissionais que conheço. Por isso recomendo que ouçam e experimentem o seu trabalho, porque faz toda a diferença. Entrem em contato através da plataforma GGO. Um abraço.